o vídeo novo se iniciando to goronária mais uma vez o meu celular gravou sem áudio minha câmera tá arrumando não vejo a hora de arrumar não sei que o que é isso que acontece o vídeo sai e é principalmente os vídeos mais legais perdi um vídeo já com o primo rico e eu não sei o motivo mas saiu sem áudio e nesse vídeo tava iniciando a primeira jogatina no free fire né mano e quem foram meus professores foram a uratia né e o ser alzeira ser homem se algumas dicas aí de como jogar free fire no free fire mobile mas não gravou áudio né ele tava ensinando será o que você que não acompanha é um influenciador né de free fire um dos maiores aí top 1 né em influência de games de free fire ele é o racha é o racha né é o racha parceiro que acabamos de jogar bola né e e foi isso o jogamos lá na quadra eu tenho um timinho onde a galera tá vindo então deixa o likezão deixa o comentário aí galera logo menos aí eu vou começar a streamar não tenho tempo agora não tô sem cabeça correria total e vamos para cima né hoje eu fui na tropa é uma game house aí muito legal aprendi muita coisa e logo menos aí eu tô mudando meu público faz alguns dias que eu não treino faz umas duas semanas que eu não treino tô totalmente desfocado mas dia 1º de outubro coloquei na minha cabeça que eu preciso voltar preciso focar porque senão vou ficar gordo gordo velho zoado estragado sem cabelo isso não é legal né então preciso voltar a treinar então é uma fase que eu acho que foi a fase que eu mais fiquei sem treinar foi essa mas muita coisa acontecendo eu vi alguns comentários aí de ah Deltoguro deve estar investindo não estão investindo investindo uma bala mó bala meu dinheiro total que eu tinha na vida irmão tá sendo investido aí nesse projeto do game dessa mansão hype espero eu dar certo sendo dá certo na volta de ré e volta focando na mansão marom mas espero não voltar de ré então deixa seu comentário deixa seu like será que a gente vai conseguir introduzir no mundo dos games aí acompanhe esse projeto galera você que ainda não é inscrito vou deixar na descrição desse vídeo o link da canal do canal mansão grey se liga a vinheta da mansão grey irmão se liga os dragão tio pega a visão eu vou deixar o link da descrição do vídeo 5 horas da manhã é cansado sem dormir sem tomar banho assim mano foi o máximo de dia que eu fiquei sem Tomar banho, velho Tenho seis dias já Tá foda, mano Sem treinar, então Eu acho que na minha vida Eu nunca fiquei tanto tempo sem treinar E sabe qual, Bel? Eu não tô sentindo vontade, velho Então sou Tô me dedicando a outros projetos Sabe? Outra correria, cinco horas da manhã Hoje vai chegar três pessoas Que eu trouxe de outro estado Pra fazer parte da mansão do videogame Tá, cara, do game Então é outro processo Outra parada Já tô pensando mais em Sabe, mano Fazer meus negócios aqui no shape Obviamente que eu vou meter o shape Já um de outubro Eu vou ter que conciliar As mansões E o shape, mano Vai ser uma fase difícil Ó, cinco horas da manhã Só que nove horas eu vou ter que estar acordado Que eu vou pra uma mansão De game, mano Eu conheço a tropa Feliz de poder ter essa porta aberta Sabe? Felicidade de chegar onde eu cheguei, sabe? Então acompanha, galera O shape foi embora Mas hoje já gravei Até pra mansão, mano Mansão de funk Que eu tenho parceria lá Tem sociedade Então acompanha, mano Acompanha Que nós não para, tio Nós não tem preguiça, mano Enquanto o zoom A gente dá Tudo E não valoriza Tá ligado? Eu sou diferente Eu visto a minha camisa Eu sou a Eu, tá ligado? E vou falar mais Terça-feira Eu vou meter gol Vou meter gol nos carros Descopa desimpedidos Então Dormi, senão Dormi quatro horinhas, velho Senão aí não vou morrer Nossa, como eu tô quebrado, mano Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Acordei Dez horas da manhã Tudo quebrado Joguei bola ontem e hoje Parecendo uma velha, ué Vocês sabem onde vocês estão indo? Não Não tenho ideia Por que vocês confiam em mim? Tipo, vamos ali, se troca Ah, mas você tem que ser assim, né? Vamos ali Só vai Mas por cima Vocês sabem que a gente vai na onde? Por cima, por cima Gamer Alguma coisa de games Entendi É mais ou menos isso também Eu também Tô meio É perdido Mas a gente vai conhecer uma game house Chamada Tropa Parceiro meu Que eu sempre comento as fotos dele Sempre Manda mensagem pra mim também E o que eu quero fazer No game é ter união Igual a gente tem na musculação Tipo, a mansão maromba tá aberta A todas as pessoas E o game eu quero também abrir, né? Então eu montei uma game house Inclusive Alguém foi? A casa da Sabrina foi, né? Eu fui É linda demais Muito linda Vocês não foram? Não foram ninguém? Não Só vi pro Instagram É top, gente É muito linda Logo menos Vocês estão lá Conhecendo Eu não quero também misturar Mansão Grey Mansão Hype Mansão Maromba Então serão Tipo, eu já avisei Só iremos conhecer Só iram aí É isso Pra não misturar os públicos Então estamos chegando na tropa Vamos conhecer essa game house E experiência pra vocês Todo mundo gravando pro canal de vocês Sim Não preciso nem gravar Não preciso nem falar Mas eu precisei Porque eu não vi ninguém sacando o celular pra gravar Né, dona Natália? Não É porque a gente está aqui A gente está aqui atrás Dona... Não quer roubar o conteúdo Ah, Kiko não Mentirosas Então tamo junto Vamos conhecer Acompanha lá o canal da tropa Acho que vai sair vídeo meu lá Bora bugar o... O chat deles Estamos chegando As casas aqui não é de brincadeira não, pai As casas aqui é hypada, Xô Caralho, mano O problema, galera É que a casa é grudada com a outra, mano É muito Grudo Tipo assim É... Barulho aqui não existe Mas é muito top Com o condomínio, velho Isso aqui é uma casa muito grudada com a outra Essa casa Uma pura, mano O que é isso, mano? É um castelo Esse cara está de naf, mano Esperando nós, será? Ai, caralho Caralho, mano Esse cara está no hype, velho Olha lá Já estão gravando nós, ó Sai só as meninas Para assustar eles, ó Vai assustar, vai assustar, vai assustar, vai assustar, hein A reação deles, a reação A reação Então é isso, galera Essa galera está aqui é a mansão Tropa Chegamos, vamos conhecer E... é isso Explica pra nós aí Quem é Tropa? O que é Tropa? Quem que está envolvido nesse projeto aí? Pois então, Tropa é a comunidade do Free Fire E toda a galera que quer fazer parte Pessoas que não tem condições de investir em equipamento Pessoas que não tem condições de tempo mesmo Porque não adianta só investir em equipamento Porque tem que ter tempo para poder se dedicar E o objetivo desse projeto É poder ser a ponte E ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir Caramba Então vocês são... São quantos envolvidos assim Que estão puxando o bom de vocês três, não? É, de influenciador nós três A gente está com quatro membros agora inicialmente Já está o primeiro aqui, ó Se quiser trocou uma ideia Opa, Angel aqui, hein Como é que você foi parar aí, pai, na Tropa? Ah, mano Eu já conheci o Luan há um tempo E ele me falou sobre esse projeto Aí acabou que ele me chamou Fez uma entrevista e chamou nós Mas tem que saber jogar, não? Tem que saber meter umas balas tensas Então você é o puro, então, pai Ah, mas é puro, tá ligado Mas você não estava na gringa, velho? Eu nunca saí do Brasil Sério mesmo? Sério E aqueles carros doidos lá? Ah, é... Carro colorido É, eu tenho um Mustang, mas ele é 15 Ah, tá, tá, tá Agora eu entendi No Instagram que eu postava umas fotos É isso aí Não, mas as cores é tudo no Photoshop mesmo Fazareto Eu estava confundindo, mano Falei, caralho, os caras tudo Ficou real demais Ficou real demais, velho E esse carro ali de quem? Esse carro é do Dete e do dela Dele ali, ó Caraca Vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta? Logo, você nem vai ver Eu já estou com a chave Nossa mansão, pai, dá pra conhecer aí? Imagina As portas estão sempre abertas Porra, rapaz Consigo sentir A humildade na fala de vocês aí, mano Acho que tem tudo pra dar certo Tamo junto E... Vamos aí, pô Quem sabe um dia vocês conhecem Nossa mansão lá também Maromba Botar os caras pra treinar Botar o Marcelo pra ficar maromba, né? Na realidade, acho que hoje já tem treino, velho O sonho dele é entrar numa academia Ele nunca entrou Nunca? Eu lembro aqui, é que nunca entrou numa academia O sonho dele é camaromba, treinar Ah, vamos botar ele no treino, pai Na realidade, hoje já vai ter um desafio de treino aí pra vocês Bora Bora, meninas Invadir a casa? Bora Bora Então é isso, galera Olha a estrutura aí da tropa Venhamos conhecer E venhamos fazer aliados, né? Rapaziada muito humilde, mano E aí, meninas Gostaram? Meu Deus Incrível É a primeira guia em razo que eu tô conhecendo A estrutura é maravilhosa O pessoal também é muito gente boa O pessoal é os puros, né? A galera é a pureza, pai Os meninos investindo aí Olha a escada do cardio aqui, ó Olha E eles enfrentaram, galera A mesma dificuldade que eu enfrentei Que era pegar uma casa Cuidado, Natália Deixa eu pegar uma casa E provar, né? Que a juventude tá vencendo E games vence Então a rapaziada aí tá Tá correndo atrás Pra cima Caramba, velho Meteram um arrozinho Um purê de batata Nossa, mano Olha isso, velho Olha essa recepção São Peter aqui, ó Tudo fitness, né? Cara, que banquete, ó Isso aí Isso aí Caramba, a tropa tá voando, mano Serão sempre bem-vindos É, tem frango no pão também É ali a comida Mano, que recepção é essa, mano? Nossa Que recepção é essa, pai? Tem que tomar cuidado ali com aquele bolo Quem cortar aí, deixa alguma delas ali fazer a cagada O que que vai cair, ele? É que tem o recheio que tá ali no meio E quando vai cortar Então eu vou nesse aqui, pai Produzimos aí com a galera da tropa A galera tá gravando aí Eu vim conhecer Queria agradecer muito aí, mano A galera com muita humildade Os memes aí que são os CEOs, né? O Luan também A gente olha pra câmera aí, então, né? Deixa as meninas aí pra produzir Vamos lá Fazer um ponto duro Esses são os jogadores Isso, que vai fazer Dá uma noção aí Olha a visão, tá, mãe? Acho que é a nossa Só que porque é São Paulo Olha o tamanho Isso é uma casa, galera Você não tem noção, mano Isso tem ar-condicionado Ar-condicionado não, é Elevador Olha o tanto de quarto Estrutura diferente Uma casa de 20 anos, galera Você sabia disso? 20 anos tem essa casa, mano Top pra caramba Diferente Eu tô aprendendo Tô aqui, tô aprendendo Mano, levei uma picada de marimbondo, velho Eu tô aqui aprendendo Cada instante, cada minuto Vendo toda a estratégia Toda o marketing por trás aí E aí, pai? E aí? Esse canal aí vai bater um milhão ou não vai? Ah, vai, né? Com a ajuda da galera aí, ó A humildade, a gente chega lá Chegaram Explica pra galera quem é você Quem são os gêmeos aí Pra minha galera entender O canal cresceu na voz Bora, bora Ó, que você explica aí E vê o intuito do canal Olha a visão Olha a visão Olha a visão Esse é o canal meu De gamers, né? Que eu tô tentando Tô fazendo um projeto aí Galera, eu não tenho sócio Eu não tenho investidor Eu tô fazendo esse trabalho Sozinho Vai demorar um tempo Né? Se você for ver aí Nosso canal tem 37 mil inscritos E tá indo com calma Tá indo tranquilo Né? Três dias de canal Já temos 37 mil inscritos E aqui eu acho que vai ser a aposta Que vai mudar a minha vida Vai mudar o patamar da minha vida Sabe? É um exercitamento que eu tô fazendo Eu tô aprendendo tudo, galera Sabe? Tudo Você fala Você tem que fazer igual o Los Isso Né? Los Grandes Que é o Los Isso Não Los Grandes Que é uma grande inspiração Igual a tropa Ou a galera mais organizada Calma, galera Calma, tudo tem seu tempo Às vezes a galera já tá mais preparada Eu tô indo Tô indo com calma Né? A galera falou dos meus três dragões Em relação ao Game of Thrones Se você assistir Game of Thrones Você vê que no meio da série No final da série A Daenerys Que é a proprietária dos três dragões Ela errou Quando ela foi soberba O poder subiu pra cabeça dela Eu entendi muito bem a série, galera E no final Só sobra um dragão Morreram dois dragões Então ela não sabia O que fazer com o poder O poder mudou a cabeça dela E eu tenho o pé no chão Eu sou a mesma pessoa O conteúdo tá mudando Nesse canal Pode deixar Não vai ter Loucura Não vai ter isso Vai ter aquilo Eu tô introduzindo um canal Então já tô na procura De um pro player Pro player Né? Que joga Free Fire Vamos investir nessa área Vamos investir no Free Fire Que tá É o hype Eu sei que é o hype E a gente vai investir Em influenciadores Momentaneamente Logo menos A gente vai investir Em pessoas menos favorecidas E por aí vai A gente vai ficar nisso E naquilo Então se você tá junto Se você tá acompanhando Deixa o like Deixa o comentário Se inscreva Na Mansão Grey Cola lá na Mansão Tropa Também eu tô firmando Eu tô firmando Eu firmei com eles Uma parceria E é assim que a gente vai crescer Introduzindo no game Agora eu resolvi entrar de cabeça Bugando o sistema humano E faz tempo Faz tempo que eu não respondo os comentários Do meu vídeo anterior Vamos responder agora Os comentários mais hypados Então vamos aqui Eu me fodo Porque os comentários Então se você Já deixa os comentários Aí eu vou voltar com essa ideia Toguro Aqui ó Lembre-se que Três dragões mal administrados Pela Daenerys Dois morreram Olha que legal Facilmente Sendo que um até foi Tomado pelo inimigo Mansão Grey Precisa de Jogadores e influenciadores Da área gamer Mais bundas e peitos Que vivem em hype Rapos e peitos E os carmarones Dona da Bahamas Então galera Eu preciso passar Pra essa etapa Eu preciso fidelizar E ganhar inscritos Galera eu sei muito bem O que eu tô fazendo Sabe Se você olhar o algoritmo Do meu YouTube Só tá assim ó Setinha pra verde Então antes de você falar Pô tá perdendo isso Tá perdendo aquilo Não Eu trabalho com estatísticas Trabalho com Google AdSense Trabalho com Social Blade Se você ver o Social Blade Nossa aí só tá Setinha pra cima Então momentaneamente Eu preciso fazer isso E só foi Algum vídeo Já tá chegando Três influenciadores hoje Então acompanha O canal da Mansão Grey Acompanha o meu canal Togurão Acredito que a Mansão Grey Tem que ter pessoas Realmente influenciadoras Na área gamer Caso o seu objetivo Eu chegar nesse público E meu objetivo É chegar nesse público Momentaneamente O Beto O moleque tá jogando Free Fire Ele fica o dia inteiro Jogando Free Fire É a última chance Que eu tô dando pro Beto A última Se ele não passar nesse teste Chega Chega Esquece Vou viver minha vida Vou ter meus filhos Vou deixar ele de canto Tcholão já deixei de canto Tcholão não tem como Eu ficar carregando Um bicho morto Deixei de canto mesmo Acho que até ele tá se ligando Que nem ele queria Eu tô indo pra praia Daqui a pouco Ele queria Aí eu falei Não irmão Fica aí Faz suas coisinhas Tem arroz e frango Aí na geladeira Se vira Tem Togoro Se soltando mais E um cara feliz Desde que começou A jogar pelada Toda semana Então tem like Tem isso É uma felizão Jogando bola Felizão demais Então Tamo junto Fideriza no like Fideriza no comentário Quero agradecer A todo mundo que tá junto É nóis ferras Se inscreva aí No canal da Mansão Grey Tchau